Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindos. Se já é de casa, bora para mais um vlog? Hoje é sábado, dia 9 de outubro. Eu já tô aqui sentada no meu cantinho, né? Já sabe onde é que eu tô? Onde que eu tô? Comenta aqui embaixo. Então, já tô aqui sentada, vou começar esse vlog hoje, nesse sábado. Os meninos estão dormindo ainda e eu vou começar, o Zé está lá fora, também fazendo umas peças já. Já editei vlog aqui pro canal, ontem não teve vlog, porque ontem eu não tive tempo de editar, mas hoje tem, né? Hoje eu tô editando, já tá salvando no computador, vou postar aqui no canal, já deve ter visto, né? O vlog de hoje, que foi o vlog que a gente encontrou uma super novidade da loja. Se você não assistiu ainda, vai assistir, já tá no canal. E é isso, amiga, eu vou mostrar aqui as peças que eu vou fazer, deixando teu joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da família e vambora, cuida! Olha só, ontem eu fiz 100 bolsinhas e hoje eu vou fazer, não sei se eu vou fazer hoje tudo, não sei se eu vou fechar tudo, mas eu vou colocar o zíper em todas. Aqui tem 80, não, aqui tem, pera, aqui é 40 dessa, porque o valor mínimo de peças é 40, né? Deixa eu ver. Aqui tem 40, tem bastante, parece mais. 40, aí aqui tem mais 40 e aqui tem 80. Vou mostrar pra você as artes, aqui é da Cristina, a Cristina trabalha com moda íntima, né? Aqui é da, vamos lá, Priscila, ela trabalha com cílios, ela coloca cílios, ela dá curso, tá, Priscila, ó, vou deixar aqui o contato dela. É, é uma super profissional, já viu o Instagram dela e ela dá curso, dá treinamentos. E esse aqui, ó, pera aí, aqui é mais peça, tá difícil de tirar o pacote, pera aí. Ó, esse aqui foi rosa, essa arte aqui tem sido muito pedida, minha unha tá horrível, tem que limpar, mas aqui eu não paro, né? Ó, seja forte, corajoso, e é de uma igreja, aqui é pra uma festa na igreja, essas bolsinhas. É, conjunto, vozes pra Cristo, Assembleia de Deus, Jardim, Acácia. É de uma igreja, aqui é de um salão, e aqui é de uma vendedora. Ou seja, tem bastante coisa pra eu fazer, então eu vou começar. O zíper já tá aqui, é o papel da conta, das compras que eu coloquei aqui dentro, não sei nem porquê. Tem que dar uma varrida aqui embaixo, né, quando terminar o serviço da semana. E é isso, a máquina já tá aqui pronta, eu coloco o celular do Isaías aqui pra eu assistir alguma coisa, e ir embora. Cuida! Voltei aqui pra falar pra você, é a primeira vez que eu faço tantas peças assim. Eu já comecei, né, 40, 20, aí ontem eu fiz 100, hoje eu vou fazer aqui, ó, 80, 40, 40. Primeira vez que eu faço tantas peças, tô muito feliz, muito grata ao Senhor. Muito obrigada você que confia no nosso trabalho, e um bora lá! Música 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 Zíper colocado nas 80 primeiras. Eu tava fazendo essas aqui, só que aí a bobina acabou. Aí o zíper vai encher pra mim. Enquanto ele vem, eu vou começar a separar essas aqui. Que eu separo, aí depois eu faço outra costura aqui, ó. Quando eu for fazer eu mostro. Agora eu vou separar aqui. Ficou linda, não foi essa arte? Vou fazer esse mucunzá hoje, focar de molho. Depois eu volto. Música Nosso dia todo resumido numa caixa. Meu Deus, é que ainda tem um pouquinho ainda. Já tem mais aqui, ó. Um bocado. Vamos dar uma pausa pra fazer a janta. Mas a caixa chega, não tem mais nada de baixo, só bolsinha. Três modelos. Três modelos, esse. Esse ficou lindo. Agora o outro não tá encontrando. E mais? Aqui. E esse. Qual você mais gostou? Qual você mais gostou? Deixa eu colocar aqui. Vai, comenta aí embaixo qual você mais gostou. O um, dois, três. Ó, um tem essa aqui. Conjunto vozes para cá. Deixa eu fazer. Aí o outro é... Cristina. Aí tem esse... Ai, que lindo. Aí tem esse... Esse daqui. E o outro? E o outro é... Tem... A logo da pessoa. E o Instagram. Vai. Um. Um. Dois. Ou três. Comenta aí qual você mais gostou. Achei lindo esse. Seja forte e corajoso. Gostei desse. Gostei da leite. É bonito. Agora vamos pra cozinha. Fazer a janta. Vou fazer o mucunzá também agora. Vou colocar no fogo. Ai, agora? Vou colocar no fogo. Tem mais 12 horas. Ficou não. Ficou não. Ah, não vou esperar mais não. Vou colocar no fogo. E quando for mais tarde eu vou terminar esses aqui. Essas ali. Fica rapidinho. É só virar. Não tem nem mais. É só virar. A parte do que colocar o zíper. Depois virar. Depois colocar. A parte mais difícil é colocar o zíper. Sim. E virar. Vamos virar. Eu te esqueci. completamente desse milho. Ai, agora eu lembrei. Já é bem tarde. Mas eu vou colocar na pressão agora. Já é 22 e 38. Pera aí. Vou botar na panela. Eu vou botar água pra cozinhar. Colocar o leite. Olha só. Por hoje é isso. Aqui, né. Terminei essas bolsas. Ainda falta colocar o chaveirinho aqui. Essas foram as que eu fiz agora, agora. Essas aqui a gente já tinha feito. Eu e os meninos. E essas aqui foram as que tiveram alguns erros. O flash saiu. Aí tem que... O que eu faço, ó? O flash... Eu errei o flash. Ele soltou na hora de fechar. Aí, o que a gente faz? Já aconteceu isso outra vez. E tudo bem. Olha só. Desmancho toda a bolsa. E faço tudo de novo. Aconteceu isso algumas vezes. É normal acontecer, né? Que eu estou aprendendo. Mas no final dá tudo certo. No final as coisas se ajeitam. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente erra. E tem que desmanchar. E tem que se refazer. E Deus vai nos dar força pra nos refazermos. E a gente é como um papel nas mãos de Deus, né? Ele nos... Não. Não vou nem dizer um papel. Como a palavra de Deus diz. A gente é como o barro. Nas mãos do oleiro. Então, tem momentos na nossa vida. Em que... O oleiro, ele nos pega como o barro. Ele amassa. E ele faz tudo de novo. Até que a gente se torne uma obra-prima. E é assim que acontece na nossa vida. Eu tenho aprendido tanto com essas bolsas. Não só aprendido a fazê-las. Mas eu tenho tido experiências com Deus. Enquanto eu costuro. Enquanto eu desmancho. Enquanto eu refaço. Em todo o processo. Eu tenho tido um encontro com Deus. É fazendo e cantando. Fazendo e orando. Fazendo e agradecendo a Deus. Olha só que hora já é. Olha que hora é. Olha a hora. 23. Vai já já. Da segunda-feira. E eu vou pra cozinha agora. Colocar o leite condensado no mucunzá. Eu vou arrumar a minha cama. O Zay está dormindo lá na sala. No sofá. O sofá é maravilhoso, né? Mas eu vou arrumar a cama. Vou tomar um banho. Vou botar essas bolsinhas aqui num canto. E vou fazer o mucunzá. Pra gente dormir, né? Aí já já eu volto. E amanhã eu já começo o outro vlog. Abri a panela. E tá bem molinho. O milho deu certo. Deu certo. Agora eu vou botar o leite condensado. Secou a água todinha. Quase queima. Vou botar o leite condensado. E o coco. Aí eu vou deixar ferver, né? Pra poder dar o gosto. Amiga, já tá pronto. Tá uma delícia. Agora eu vou tomar banho. E já já eu volto pra finalizar. A palavra da semana é confiança. Já tem aqui algumas coisas organizadas pra amanhã. E já é quase amanhã, né? Vamos lá, olha só. Aqui tem o modelo. O da Cristina. Aqui atrás eu coloquei uma frase de agradecimento, ó. Não tenho apenas clientes. Tenho pessoas maravilhosas que abençoam a minha vida. E o contato dela. Ela trabalha com peças íntimas. Moda íntima. Pijama também. Aí aqui tem o que é da igreja. Esse aqui foi 40. Esse aqui foi 80. O conjunto Voz pra Cristo. Aí seja forte e corajosa. O que mais? Aí aqui tem outro pedido. Que aqui é a mesma pessoa, né? São primas. Aí eu vou levar no mesmo pacote, ó. Esse aqui, ó. Eu já tinha mostrado em outro vlog. É pra Jamile. Aqui dentro. E aqui embaixo tem o da prima dela. Que foi o que eu fiz ontem, ó. Priscila. A minha unha dela trabalhadora. Ou seja, tem quantas artes aqui? Uma, duas, três, quatro. Pronto. Esse foi o pedido do final de semana que a gente fez. Aí hoje a gente vai entregar também... Esse pedido aqui, ó. Foi da Márcia. São canecas. Eu não sei se eu mostrei aqui. Eu acho que eu mostrei só lá no Instagram. Vou tirar uma aqui pra te mostrar. É um nome, ó. Tânia. Aí dentro tem uma frase. Porque tá tão embaladinha. Pra eu tirar da Edão. Aí ela encomendou também umas blusas. Que a gente vai fazer. E eu já tô separando aqui a caixa dela. Pra aí deixar esse pedido. E esse vai ser o nosso vlog de hoje. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa daqui. Pera aí. Olha só. Ah, esse aqui é da professora. Ó. É uma corujinha. Do outro lado tem um agradecimento. Tia Juliane. É do Nemias. E as outras são nomes. Tem vários nomes ali dentro. E do outro lado é uma frase. Eu não vou mexer não. Porque eu já embalei. Pra não desembalar. Porque eu esqueci de mostrar nos vlogs. Mas na próxima eu mostro. Pronto. Acabei tirando. Pra não deixar você na curiosidade. Olha só. Tem uma frase. Luiz tá ali zangado. E do outro lado tem o nome. Agora eu vou guardar. Oi, filho. Já vou. Já vou. E do outro lado tem o nome. E do outro lado tem o nome. Chegamos. Chegamos. Não foi, Luiz? Das entregas. E agora a gente vai arrumar. O que é isso? O chapéu. O chapéu. Tu vai pra onde com esse chapéu? Pra casa da vovó. Ai, meu pé. Tu pisou no meu pé. Pute. Tudo bem. Vem cá. Vou editar de chapéu pra ir pra casa da vovó. Tá lindo, mamãe. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem, amiga? Oi, vida. Deixa o joinha. Minha lia. Se inscreve no canal. Não entendo não. Como é teu nome? Luiz. Luiz. O canal do Luiz. É. Te amo. A gente chegou agora há pouco. Fizemos entrega. Vou dizer os bairros de Fortaleza. Se você mora, se você sabe, você vai saber, ó. A gente foi no Montese. A gente foi no Conjunto Ceará primeiro. Aí a gente foi no Montese. Tô com muito calor. A gente foi no Montese. Aí fomos na Serrinha. Depois fomos na Messejana. E voltamos pra casa. Passamos pelo Maracaná e voltamos pra casa. Aí o que a gente decidiu? A gente já vinha conversando sobre isso. E decidimos, né? A gente tem alguns trabalhos pra fazer. Meu cabelo está ondulado. A gente tem uns trabalhos pra fazer. Mas são sublimação, né? São camisas. Então, a gente vai pegar a nossa máquina. Que é a de sublimação. E vamos lá pra praia. Passar uns três dias lá. Não é, Luiz? É. Pros meninos poderem brincar lá bastante. Pra eu lavar a roupa. E os aís vão levar a máquina, né? Pra bater a estressa lá. Então a gente vai continuar trabalhando. Só que em outro lugar. Não é, Luiz? Porque lá os meninos podem tomar banho de piscina. A gente pode ir na praia de tardezinha. Não, senhor! A gente pode ir na praia de tardezinha. Pode passear na praça. Pode brincar por lá. E aqui a gente fica só preso, né? Trancado. Não, senhor! Tô conversando. Quer conversar? É! O que que você quer? Buda livre de nadar. Vem, ele vai fechar a blusa de nadar. Aí a gente decidiu... Amanhã é feriado, né? Amanhã é dia das crianças, né? Que é o memorado dia das crianças. Buda livre de nadar. E a gente vai pra lá já já. Já estamos com as coisas ajeitadas. Que eu estou tentando de arrumar os lençóis. Os lençóis aqui pra gente levar. Porque lá é bem frio a noite. E é isso. Vamos acompanhar... Vamos com a gente acompanhar esses dias. Que vão ser de trabalho, né? A gente vai trabalhar... E daí vai trabalhar mais que eu, né? Porque eu vou só lavar roupa. E ele vai bater as peças, né? Já vai levar as blusas pra bater lá. E eu vou mostrando pra você em outro vlog e tal. Não sei como ficou esse. Eu tentei mostrar um pouquinho das encomendas. Um pouquinho desse dia, né? Ontem eu tinha gravado outro vlog. Já até editei pra postar aqui no canal. E esse aqui eu só vou editar quando eu voltar. Que eu não tenho mais tempo. Já é de noite. Aí eu vou continuar gravando. Tomara que meu celular aguente. Eu vou continuar gravando, né? E a gente vai conversando. Ai, Jesus. É isso. Eu acho que esse... Eu vou ver. Se esse vlog tiver muito pequeno, eu continuo com a viagem aqui. Aí eu vou continuando. Se tiver muito... Se tiver já bonzinho, os 10 minutinhos... Uuuuuh! Aí eu gravo outro, tá bom? Eu vou dobrar aqui esses panos. O dia foi bem abençoado. Foi bem corrido, mas foi bem abençoado, né? A gente foi fazer entregas. Eu tinha feito as bolsinhas, né? As portas-moedas. A gente foi entregar. Tinha umas camisas também, umas canecas. Eu não sei se eu mostrei nesse vlog. Eu mostrei, mostrei. Não mostrei fazendo. Eu nem me lembro se eu mostrei fazendo. Mulher, porque eu sem celular fica uma correria. Porque o celular do Isaías é pra tudo. Tá aqui, ó. É pra tudo. É respondendo... É respondendo... É... Respondendo vocês, né? Que compram com a gente. Aí eu dou um pulinho no WhatsApp. É... No Instagram. Aí eu dou um pulinho no... No YouTube. Respondo algum comentário. Às vezes não dá tempo. Mas... Vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Vamos ver quem já comentou no vlog de hoje. Eu postei hoje o vlog da... O vlog das compras do mês. Ó. Vou mandar um beijo pra Graciene. Beijo, amiga. Um beijo pra Cris. Um beijo pra Elisângela. Vem cá, beijona. Sabe aqui. Sabe aqui. Ele já trocou de blusa. Um beijo pra Elisângela. Beijo pra Elisângela. Um beijo pra... Idila. Um beijo pra Idila. Beijo. Um beijo pra Judete. Um beijo. Um beijo pra Michele. E um beijo pra Marisa. Foram as amigas que já comentaram no vlog, ó. Mostra pra você. Eu mandei beijo. Boa vida. Ai, se você já tinha comentado no vlog... Esse beijo foi pra você. Eu vou deixar aqui um coraçãozinho agora. Pra todo mundo que já comentou. As amigas. Eu tive muito medo. E a gente se vê... Ou ainda nesse vlog, ou no próximo vlog. Vou ver aqui, tá bom? Se o vlog tiver grande, eu paro. Se tiver pequeno, eu continuo. Cuida, amiga. Cuida, amiga. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aqui.